Que emoção! A minha sorte incrível foi você cair do céu Minha paixão é verdadeira Ganhar meu coração, viver a emoção Pra ser feliz, a vida e o lugar Meu amor é um frio, meu amor Meu amor é um frio, meu amor Meu amor é um frio, meu amor A minha sorte incrível foi você cair do céu Minha paixão é verdadeira Ganhar meu coração, viver a emoção Pra ser feliz, a vida inteira É se nos diga, se nos gizamos Não, 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 não Que é o que eu vier니까 Não, 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 não Não, 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 não O que eu forGAN? Tchau! Poeiras, 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 ele passou poeiras Eu acho que é do brilho, calor dos meus pensos Tem tantos abraços, tempo em vida é de mim Poeira, poeiras, poeiras, ele passou poeiras Poeiras, 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 ele passou poeiras Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começamos às 5 outra vez com a poesia da pirâmide, com a poesia do tempo 418. Trago-lhes vossas crianças para assistir aos contos no bosque ou poeirinhas. E amanhã, aqui, é esta hora do início, o ritmo é esse logo desde o início. Amanhã não vai haver aqui cadeiras e vai ser para levantar gravilha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.